Era só um menino com violão Até Jesus chegar Existia um vazio no coração Até Ele cantar Assim É somente Tudo que eu quero Tudo que eu tenho Tudo que eu preciso É Ele Tudo que eu quero Tudo que eu tenho Tudo que eu preciso É Ele Tudo que eu quero Tudo que eu tenho Tudo que eu preciso É Ele Tudo que eu quero Tudo que eu tenho Era só um menino com violão Até Jesus chegar Existia um vazio no coração Até Ele cantar Assim Por isso eu abro a porta do meu coração E entrego agora essa adoração Eu quero ver a sua glória Eu quero ver a sua glória Eu abro a porta do meu coração Pra você entrar E entrego minha adoração Aqui nesse lugar Eu quero ver a sua glória Eu quero ver ela Agora Eu não quero ouro Não quero prata Não quero carro Eu não quero casa Eu não quero nada Se não tiver a tua presença aqui Sem a tua presença em mim Eu não quero ouro Não quero prata Não quero cargo Eu não quero nada Se não tiver a tua presença aqui Sem a tua presença em mim Escrevendo essa canção lá dentro do meu quarto Jesus entrou lá Ele começou a dizer Guilherme, agora você já entendeu Mas talvez você vai cantar pra alguém que ainda não entendeu Então explique pra essa pessoa Cante pra ela Amigo Essa dor que no peito tu está sentindo Parece não ter solução Mas tem Porque enquanto estou cantando aqui Eu te afirmo com total certeza Que ele vem dizendo Filho Eu sei que o teu peito agora está doendo E até pensou que aqui de cima não está o vento Não se preocupa Uma hora vai passar Daqui a pouco eu vou lá E Amigo Essa dor que no peito tu está sentindo Parece não ter solução Mas tem Porque enquanto estou cantando aqui Eu te afirmo com total certeza Que tenho total certeza 100% de clareza Que ele vem dizendo Filho Eu sei que o teu peito agora está doendo E até pensou que aqui de cima não estou vendo Não se preocupa Uma hora vai passar Daqui a pouco eu vou aí pra te buscar Eu vou aí pra te buscar Não precisa se preocupar Pode até parar de chorar Porque eu estou rindo Comece a se alegrar Aqui no céu tu vai morar Comigo é o teu lugar Eu estou chegando Acalma o teu coração Eu abro a porta do meu coração E entrego agora essa adoração Eu quero ver a sua glória Eu quero ver a sua glória Eu abro a porta do meu coração Pra você entrar E entrego minha adoração Aqui nesse lugar Eu quero ver a sua glória Eu quero ver ela agora Eu não quero outro Eu não quero prata Não quero carro Eu não quero casa Se não tiver a tua presença aqui Sem a tua presença em mim Eu não quero Não quero cargo Eu não quero carbo Eu não quero nada Se não tiver a tua presença aqui Sem a tua presença em mim Eu não quero ouro Não quero prata Não quero carro Não quero casa Se não tiver a tua presença aqui sem a tua presença ai Eu não quero ouro, não quero prata Não quero cargo, eu não quero nada Se não tiver a Tua presença, filha Sem a Tua presença em mim Eu não quero nada Não quero ouro Eu não quero nada Se não tiver a Tua presença, filha Sem a Tua presença Talvez eu estou cantando pra alguém que assim como eu Já passou por depressão Talvez estou cantando que assim como eu Há outro tempo atrás Não conseguia nem sorrir Mas deixa eu te falar Que essa mesma presença que inundou a minha vida A mesma presença que transformou a minha vida Impactou a minha vida, mudou a minha vida Ela entra na Tua casa hoje Comece a declarar A presença dEle vale mais Vale mais Vale mais Vale mais Vale mais Eu não quero ouro Eu não quero ouro Não quero prata Não quero carro Eu não quero nada Se não tiver a Tua presença aqui Sem a Tua presença em mim Diga Eu não quero ouro Não quero ouro Não quero ouro Eu não quero casa Se não tiver a Tua presença aqui Sem a Tua presença em mim Eu não quero ouro 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 Eu não quero ouro Se não tiver a Tua presença aqui Sem a Tua presença em mim Se não tiver 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 a Tua presença em mim